Retornar com ele, Abne Caetano está na delegacia em Santa Rita e tem novidades do caso do empresário. Já tem um preso, Abne, é com você. Vinícius Henriquez, você que está acompanhando o Rota da Notícia. Lembrando, vou trazer mais um detalhe. Já tem o principal suspeito preso de ter tirado a vida do Flaviano, o Cocota. E outra questão importante é que chegou a poucos minutos aqui na delegacia de Santa Rita, núcleo de homicídios, o rapaz que é dono da moto. Segundo informações, é que a moto teria sido furtada. E o principal suspeito de ter furtado essa moto vai saber daqui a pouquinho, porque o delegado vem trazendo mais detalhes acerca deste caso. É um caso bastante complicado. É um quebra-cabeça que a Polícia Civil tem montado e tem chegado até o principal suspeito, que foi na Comunidade do Onze, aqui em Santa Rita, onde a prisão aconteceu. O jovem encontra-se ainda sendo ouvido pelo delegado, que é o Aneilton Castro. Daqui a pouquinho eu posso voltar com maiores informações acerca deste caso que vitimou o Flaviano Lacerda, de 29 anos, o empresário do ramo de açougue, o Cocota. Daqui a pouquinho eu trago mais informações. E a motivação será uma surpresa. Daiana, você lembra, quando assassinaram o prefeito de Bahia? Eu disse, ele foi assassinado de manhã, quando foi à noite eu disse, aqui, tem gente da família envolvida. Eu errei ou acertei? Não estou dizendo desse caso, entenda. Eu estou vendo que vai ter uma surpresa. Esse eu estou falando do caso de Bahia. Mas tem uma surpresa, a motivação. É algo que vocês vão ficar, boca e aberta. Lamentável, né? O que disse, olha, Vinícius, tem gente envolvida aí. E tem. Nesse caso aí, a surpresa vem aí da motivação. Igualmente aconteceu com a morte do auditor fiscal, que o filho foi o acusado de ter planejado a morte, simulando que seria um latrocínio. Mas agora eu quero mudar o foco agora, tá?